Olá, condutores! Vou explicar para vocês a diferença entre transposição de faixa e ultrapassagem. Atenção você aí que vai fazer prova prática, está fazendo aula de legislação. Atenção todos nós, né? Porque isso a gente utiliza no dia a dia. Vejam a ultrapassagem, anexo 1 do CTB. Define a ultrapassagem da seguinte maneira. Primeira, quando você sai da pista de origem em que você está, vai para a pista da contramão, evidentemente que sinalizando no trecho permitido, ultrapassa o veículo que estava na sua pista e se posiciona à frente dele. Ou seja, na ultrapassagem, eu saio da mão que eu estou, vou para a contramão e avanço para a frente do veículo que estava à minha frente anteriormente. Já, quando você ultrapassa dentro da mesma pista de enrolamento, você não avança para a contramão, você faz a mesma manobra, só que ultrapassa dentro da pista em que você está. Isso é infração de trânsito, artigo 211, ultrapassar veículos em fila, como fazem alguns motociclistas. Isso é infração grave e a penalidade é multa, 5 pontos na CNH. Não faça isso. Já na transposição de faixa, vejam que a linha pontilhada é branca. É quando você muda de faixa, não para a contramão, mas para a faixa de tráfego em mesmo sentido. Que as duas pistas, as duas faixas, levam para o mesmo lugar, não é mão e contramão. É a mudança de faixa, é o mesmo que transposição de faixa. No anexo 1 do CTB, transposição de faixa é definido como passagem de um veículo, de uma faixa demarcada para a outra, desde que seja permitido. Vejamos aqui de dentro de um carro, então, como fica a ultrapassagem em local permitido. Vejam que o pontilhado está virado para a pista em que o condutor está trafegando. Então, ali significa, é permitida a ultrapassagem para quem vem aqui de trás do caminhão e é proibida para quem vem em sentido contrário. Dê uma pequena deslocadinha para o lado, para ter visão, para ver se não vem outro veículo ali, para que você não faça uma ultrapassagem mal calculada ou forçada, como essa aqui. Vejam o ônibus ultrapassando, ele saiu certamente aqui de trás do veículo preto e fez a ultrapassagem em local permitido. Só que isso é uma outra infração que a gente vai falar em outro vídeo, que é forçar a ultrapassagem. Forçar a ultrapassagem não é só em local proibido, é em local permitido também. Vejam que o motorista do ônibus, por ter calculado mal o tempo da ultrapassagem, empurrou para o acostamento um outro veículo ali. Então, isso é uma infração de trânsito, porque ele está forçando a ultrapassagem mesmo em local permitido. E aqui nós temos em Blumenau, isso foi no Google Earth, que a gente acessa para fazer as rotas no mapa. E quando o carro do Google passou, acabou flagrando esse acidente aqui. Vejam que é uma linha contínua, não é para mudar de faixa, fazer a transposição de faixa ou para fazer ultrapassagem nesse local. Aí o que aconteceu? Na sequência de fotos que vocês não veem aqui, o motociclista vem de trás do Gol Branco, muda de faixa onde não é permitido e aí provoca o acidente. E o acidente é a infração que deu errado. Então, viu linha contínua? Não seja besta de fazer mudança de faixa ou ultrapassagem neste local. É pela segurança. Ok, pessoal? Gostou? Dá um like, compartilha, fica esperto. E até o próximo vídeo. 12º 15AA 16 18 16 19 O que é o que é o que é?